Oi, galerinha, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um vídeozinho para o canal e desta vez eu tô jogando Crash Bunch Cult, essa vez eu aprendi a falar certo. E galerinha, só que ao invés de jogar o quarto, o Crash 4, a gente tá jogando aqui o primeiro, que a gente tem o Crash 1, 2 e 3. Galerinha, a gente vai começar aqui a jogar aqui o novo jogo aqui no Crash, Bunch Cult o primeiro. E aproveitando galerinha, se você chegou agora e ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e deixa o seu gostei se você tá gostando. Eu vou pular aquela cartilha. Então vai para deixar mais fácil para a gente conseguir zerar o joguinho, o jogo aqui do Crash. Tá, vamos começar aqui, ele tá deitando na praia, porque eu sei o que aconteceu, eu pulei a cutscene, porque eu sei que seria em inglês, eu esqueci de mudar para português. Tá, peguei aqui a ziumpa, que eu vou chamar de pêssego. Ah, aqui eu peguei vida. Ah, pelo visto tem vida lá no outro, não tinha. E essas pessoas são... Nossa, pulei em cima. Tá, eu peguei aqui o Waku. Tá, foi. Ah, não me diga. Pelo amor de Deus, já perdemos. Vai. Ah, mas dessa vez não deu vida, aí. Tô lá em cima ali do bicho. Ah, pelo visto dois pulos não tem. Então vamos ter que ir pela sorte. No outro tinha dois pulos, porque daí era mais fácil. Peguei um impulso e põe. Isso. Isso. Vamos pegando aqui. Ae. Aqui. Veio fruta. Peguei aqui. Agora ele tá brilhante. Só mais um, a gente já consegue aqui. Aí, peguei vida. Mais frutinha. Se não me engano, aqui no primeiro... Ué? Ixi, acho que alguma coisa foi pra fora. Não sei o que foi. Peguei aqui o checkpoint. E... Ah, não. Não, fala sério. Ah, daí eu já perdi o cara. Derroto essa tartaruga. Derrotou ali duas. Foi aqui que eu perdi. Ah, eu destruí uma caixa aqui. Não é pra destruir. Isso aqui é a caixa normal? A caixa normal. Tá de boa. Link e caminho. Vou vir nesse. Daí eu volto e vou no outro. Meu Deus, não cai. Ah, fiquei com desespero. Lá eu tenho desespero no jogo. Que daí eu acho que eu vou cair, sendo que eu não roubo. Que daí eu acho que eu vou cair, sendo que eu não roubo. Que daí eu vou aqui, ó. Ah, aí eu falei. Meu cara, que caminho difícil. Vai. Vou pegar aqui a frutinha. Já passando da metade. Eu preciso de somar aí, deixa eu ver. 30. Aqui, 39. Vai dar 100 e ganhar uma vidinha. Nossa, como é que pulou esse troco? Ah, não. Não. Fazer o primeiro caminho ali. Pra eu poder depois fazer o... Esse aí que tá difícil. Pulo aqui. Eu vou tentar fazer um jeito diferente. Ao invés de destruir aquela caixa ali. Eu pulo em cima dela. Que daí vai saindo aos poucos. Aqui saiu um monte. Aí aqui. 96. Ah, eu consegui uma. Vou vir aqui por esse caminho primeiro. Aqui eu já tive. 100. Aí, outra vida. 38 e 49. Aí a gente vai ter que voltar. Pra poder... Pra ir nesse caminho difícil aqui. Que é... Desse lado aqui, ó. Pra pegar todas essas caixas aí. De ponto de interrogação. Foi! Ae! Vai! Ui! Meu Deus, que medo! Jesus amado! Que medo me deu! É isso! Só mais aquela ali. A gente ganha talvez um diamante. É! Ganhamos mesmo um diamante. Só partir agora pra próxima fase. Perfeito! Perfeito! Foi! Conseguindo um diamante. Nós temos um diamante. 3% da fase completo. Eu acho que eu devia ter achado essa chave. Mas eu não sei onde estava. Bora ir pra... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que seria... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... O que é isso? Uma TNT. Então a gente... É só passar por cima? Ah! É só acionar. Talvez... Ah! Birdy! E aquilo ali é gambá. Vai cair. Mas os gambá foram burros mesmo. Ah! Mas ele ali ó! Ixi! Aí! Consegui derrotar a planta carnívora. Foi! Oxi! Que que é isso? Aí! Foi! Tô conseguindo derrotar os bichos. Vai! Só mais um eu consigo passar do primeiro. Ah! Ah! Meu papo é perder essas buracas de novo! Ih! Eu ainda nem achei o checkpoint. Fala sério. Eu só tenho três vidas. Eu não posso perder todas. O que acontece dessa? Perder todas? Se eu não ia ter TNT porque é bom. Mesmo que eu não tô no quatro. É bom. A gente sabe daí como é que passa direito. Sem aquilo lá. O que sai? Como é que sai? Vai! Fala. Meu Deus! Ué, só tem um? Ah, só tem um mesmo Pega aqui Foi ali mais ou menos que eu perdi Ae Ai, consegui Ixi, meu Deus Ainda bem que eu tinha ele Que que é isso? Não sei o que que é, mas tinha coisa aqui em cima também Mas então, galerinha, eu vou encerrando o videozinho por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, curte Não se esqueçam de se inscrever E até a próxima, galerinha